A motocicleta, ela foi encontrada, está exatamente aqui no 5º Distrito Policial, que é a delegacia que abrange a área onde esse fato aconteceu, que no caso foi na Avenida Silas Muguba, na Parangaba. Essa placa, ela foi furtada de uma moto, de uma moto de um referido cidadão, um determinado cidadão. Então, essa placa foi furtada e em seguida foi colocada em uma motocicleta. Exatamente essa que a gente observa no detalhe da imagem, é quando esse indivíduo acaba fazendo várias vítimas, assaltando várias pessoas na Avenida Silas Muguba. A polícia já tem aí uma pista, já está aí num processo de investigação para poder prender esse cabra, vamos falar assim, o mais rápido possível. A moto está apreendida. Eu vou conversar aqui, inclusive, com o delegado Valdir Passos, titular aqui do 5º Distrito Policial. Delegado, a apreensão exitosa, a moto já está aqui. A polícia está num encalço exatamente para poder prender esse suspeito. Com a recuperação desse veículo, nós já tivemos a certeza que o proprietário realmente havia sido furtado a placa, então já descartamos como suspeito do crime. E agora, com a recuperação da moto, nós vamos continuar as nossas diligências, primeiro revelando aí o chassi da moto. Ele não foi nem adulterado, ele foi cortado. Então, o chassi da motocicleta foi cortado para que impedisse a identificação do veículo. Mas nós temos, sim, na perícia, algumas outras ferramentas que a gente pode conseguir identificar esse chassi, inclusive a numeração do motor, para que nós possamos ver por onde essa moto passou, quem foram seus proprietários, etc. Então, a moto sendo abandonada já foi um grande salto que nós demos aí na investigação. A gente já sabe, inclusive, os horários. E com base nesse, nós temos aqui mapeado cerca de sete assaltos que nós tivemos, sempre da mesma maneira, a mesma pessoa, a mesma placa e a mesma logística que ele utiliza. Geralmente com uma faca, outras vezes apenas fazendo a sugestão de estar armado para que as vítimas se despojem dos seus bens. Então, esses assaltos, doutor, só lhe interrompendo, a gente observa aí na imagem, a gente está mostrando, são assaltos onde ele mostra uma faca, né? Em muitos deles aí, ele acaba fazendo sugesto apenas, não é isso? Exato. Ele apenas coloca a mão sobre a camisa para que as pessoas acreditem que ele esteja armado. E com isso, ele, com essa grave ameaça, ele acaba subtraindo os bens. Então, nós temos, no nosso sistema de segurança, nós temos várias ferramentas. Nós temos o ESPIA. Com essa identificação, nós fomos buscar boletins de ocorrências que foram registrados em outras delegacias. Nós temos esse mapeamento com horário, o local por onde essa moto passou. Então, nós estamos com um cerco a cada dia mais próximo de identificar essa pessoa que praticou esses sete assaltos. Inclusive, o oitavo está sendo registrado agora, por ocasião da chegada de vocês e a veiculação dessas imagens na semana passada. Mais uma vítima está vindo aqui até a delegacia para fazer esse registro do BO. Então, nós temos as operadoras de telefonia também para nos auxiliar nessa investigação. E eu creio que é uma questão de tempo para que nós possamos identificar e mostrar para vocês o autor desses crimes. E por falar nessas vítimas, eu vou conversar aqui também com a Regilene, por gentileza, a Regilvânia, né? Que também foi uma das vítimas, por gentileza aqui. Como foi a ocorrência ligada a você? Era em torno de mais ou menos 5 e 10 da tarde, tá? Eu estava retornando do meu trabalho, mas uma amiga minha. E ele chega como quem não quer nada. Dizendo, dando a entender que é amigo da gente, mas não é. Dizendo logo, passa, é um assalto e não fala nada. Aí, simplesmente, eu cedi meu celular para ele. Minha amiga estava com colar de ouro. E o celular, como o dela é iPhone, estava dentro da bolsa. E ela tentou procurar. Ela não conseguiu, devido ao tempo, né? Que estava nervoso também, ele. Ele, vocês, não reage. Não reage, porque é um assalto. Não meto bala aqui. E um gesto aqui no xoste, né? Então, que ela, devido ao tempo, também um sinal, né? Que estava prestes a abrir. Ela tentando pegar a garrafa, tentando pegar o celular dela e não conseguia. Ela chega até às vezes assim. Ficou tão nervosa na hora que disse assim, Você quer minha garrafa? Essa garrafa aqui é caro. Simplesmente, ele levou o meu celular e puxou o cordão dela. E saiu. Inclusive, tem amigas minhas que vieram também saindo do trabalho. Quatro mulheres. Ele simplesmente abordou. Fez a mesma coisa. Levou os quatro celulares da minha amiga. Tudo ali nas proximidades da Universidade Estadual de Ceará. É o mesmo horário. É o mesmo local. É muita coincidência. Você que tem alguma notícia, ou que foi vítima desse assaltante, você procura a Delegacia do Quinto Distrito ou ligue para o nosso telefone 3101-2948 ou 3101-2949. Repasse as informações, ainda que sob sigilo. Ou, se você preferir, o próprio 190. A polícia vai receber essa ligação, vai colocar a ligação. Ele vai transmitir essa ligação para formalizar num papel. E esse papel vai chegar até o nosso conhecimento. Então, você, sem se identificar, pode nos prestar esse auxílio.